E um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e mundial desembarcou em Chapecó no final da manhã desta sexta-feira. Zico, acompanhado do presidente da Liga Japonesa, chegaram na cidade para fazer uma visita à Chapecoense. Depois, Zico foi conhecer a Arena Condá. Na sala de imprensa, atendeu os jornalistas e recebeu uma camiseta personalizada da Chapecoense. Ele veio até a cidade para conferir a participação do Verdão na Copa Soruga, competição que vai ser disputada em agosto no Japão. O torneio chega na décima edição e reúne campeões da Copa Sul-Americana e também da Liga Japonesa. A reconstrução é lenta, mas com a força, com a energia positiva que todo o Brasil lança hoje para a Chapecóense, eu acredito que isso possa dar ânimo para todo dia, quando qualquer um que representa a Chapecóense acorde, pense que não está sozinho.